Olá, meus amores, o vídeo é pra nosso canal, compartilha, beijos, beijos. Bom dia, meus amores, meus lindos, bom dia, gente. E como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim, porque tudo bem, graças a Deus. Assim, gente, tudo bem na medida do possível, né? Olha só, primeira coisa, olha isso aqui. Cuide aí, minha filha, vai, cuidado. Tô indo, gente, calma, não brinca comigo. Eu vou lá tomar meu banho, levar esse cabelo, vai estar com as crianças, tá dormindo, né? Meu cabelo comprimento tá lindo, só que, ó, minha raiz tá muito oleosa já. Hoje é dia de lavar, né? Então, hoje eu vou lavar, então eu tô uma boa e lavar meu cabelo. E aí, gente, ontem eu dou assim, me diambou aqui, né? Mas é porque, vou explicar pra vocês. Vou explicar nos próximos stories. Ontem, semei por quê. Gente, Pedrinho tá dodói, cês já sabem, né? Então, ele tá muito gripadinho, muito congestionado, enjoadinho demais. Então, ele tá dodói. Ontem, ontem eu falei pra vocês que o João tá dodói, né? E aí, eu não falei pra vocês o que que ele tem, porque a gente não sabe ainda. Hoje o Iuka foi lá levar ele pra fazer exame. Foi colher sangue e tá fazendo raio-x. Então, a gente tá, o Iuka tá lá com ele, fazendo raio-x. E a única que tá bem, assim, é a Aninha, porque hoje a Maria amanheceu com febre. Então, gente, tô só o caco, né? E eu também tô doente. O mais triste tudo isso aqui, eu também tô doente. Então, eu doente, tenho que cuidar de todos. Então, ai, gente do céu. Mas, Deus dá força, né? Glória a Deus. Então, eu vou tomar meu banho agora. Tô em dúvida. Eu ia lavar o cabelo, mas não sei se vai dar tempo, porque acho que o Pedro tá quase acordando. Gente, terminei de tomar meu banho. Graças a Deus, meu céu. Nossa. Eu tô dormindo ainda. E aí, vocês estão escutando um barulhinho de chover? É a Nana. Ela foi tomar banho também, porque o cabelinho dela ia lavar. E aí, todas as crianças vão pra nós, gente, hoje. Eu nem sei como é que vai ter essa consulta. Mas, não tem com quem a gente deixar as crianças. Principalmente porque elas estão doentes, né? Então, a gente tem que levar elas tudo pra nós. E aí, é isso. Eu vou passar aqui. Tô passando meu tônico. Aí, eu passo sempre o fone zelo. E o tônico é o antiquedas, tá? Passar esses dois aqui. Esse aqui preenche palhas, encelera o crescimento. Cobre palhas, que se tiver, encelera o crescimento do seu cabelo. E esse daqui é pra queda capilar. Você vai com queda capilar. Aí, você passa esse tônico aqui. Ó, gente. O presente da Sarah. Vamos lá, João? Entregar pro meu... Vamos, mamãe? Vamos lá. Então, vamos. Vamos subir pra nessa casa pra andar rápido. Amor. Amor. Cadê você? Cadê? Aqui no quarto. Que quarto? Amor? Olha o que que eu trouxe pra você. Ai, que lindo. Que lindo. E aí, né? Gostou? Ó, papai, tem uma mamãe. Que lindo, amor. Que fofo. Olha. Tia, menina. Já sei o que que tem dentro de chocolate. Mostra aqui. Mostra aqui. É chocolate que tem dentro? Aqui, eu tô vendo. Então, vou ter que dividir. Eu tô vendo também. É roxo. Tô brincando aqui. Não, mamãe. É roxo. Nossa, que fome de chocolate. Eu quero. Ai, que fofo. Mostra aqui. Uau. Eu falei chocolate? Que lindo, amor. Tem um trem aí, amor. Vou ver o que eu tô vendo. Ah, você tá vendo? Ah, achei isso. Que lindo. Você mandou fazer? Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver. Acho que... Eu tenho. Paramos aqui pra poder almoçar rapidinho. Porque já tá ficado na hora. A gente volta uns minutinhos, ó. E olha o meu prato. Que bonito. Cheguei. Que lindo. Gostou. Graças a Deus, deu tempo. E aí, as crianças tão ali brincando, gente. Deixa eu mostrar pra vocês o meu look. Que eu nem mostrei correr. Saí correndo, né? E eu agora que vou passar as coisas de vocês. Mas tô aqui, gente. Deu tempo, graças a Deus. Ó. Bariguita. E aqui tem um cantinho. Pra vocês brincarem. Não tô fazendo suspense. Mas é porque, gente, agora a gente parou aqui numa casa de péssica. Eu vim pra estar ali comprando umas coisas pra dar nele. E aí eu peguei o wi-fi agora. Vocês viram que eu postei os stories aí da seguidora que eu tava vendo no direct. E não tava nem carregando. Porque eu tô sem... Eu tô sem internet. Meus dados. Tá muito pouco. Mas agora eu peguei o wi-fi e vou postar pra vocês. Então eu tô fazendo suspense, tá? E aí E aí E aí Eu vou te parar Eu vou te fazer Muito que lindo Eu conheço menos dois Minha pulada aí Não Tem só um, viu Vizinho Eu vou colocar bem rapidinho O coraçãozinho Fica bem pequenininho É mais difícil realmente de ouvir Viu Gente, pra mim não é gêmeos Ah, que dó Não é gêmeos Não foi dessa vez, gente Quem sabe uma próxima gravidez, né Tô brincando Acho que agora fechou a fábrica mesmo, gente Mas Deus sabe de todas as coisas, né Não é gêmeos E também eu tô de pouquíssima semana, gente Eu tô de seis semanas E um dia, né Pela nossa Pela minha última data da minha menstruação Eu estaria de Onze semanas Mas aí a gente confirmou na ultrassom E não tô com isso tudo Tô de seis semanas, gente Tá bem petitinho, né Por isso que nem deu pra ver assim Muita coisa Só deu pra ver o saco gestacional Que eles falam, né Mas eu tô muito feliz, gente Muito feliz Tá tudo certo, né Tá tudo bonitinho Vou ficar muito feliz, gente Toda consulta a gente vai ter ultrassom Pra poder fazer Então vai ser bem legal E é isso Ai, não é gêmeos Mas é um bebezinho Que tá aqui É um bebezinho, né Ai, gente, tô muito feliz Tô muito feliz Aliviada